A canoa virou, por deixar virar, por a culpa dos uns uns sobre o mar. Fala aí galera, aqui quem fala é o Vups do canal Canastrice Aguda. Estou aqui agora, vou fazer um gameplay de limbo, esse maravilhoso game, um jogo em 2D. Eu comecei um jogo aqui só para ver como que é, mas agora vou jogar. Para mostrar para vocês esse grandioso jogo aqui. Gostei muito desse jogo e tive que fazer um gameplay dele. Só para... Levanta aí colega. Só para vocês verem. Vai moleque. Levanta fi. Tá morro, tá morro. Bom, eu particularmente não entendi a história desse jogo. Se é que tem uma história... Tem coisa para cá? Tá, se é que tem uma história nesse jogo, eu não sei. Começa o jogo aqui, não tem nenhuma ceninha inicial, sei lá, uma introdução e tal. Você simplesmente levanta da grama e sai correndo por aí e todo mundo quer te matar e você não sabe porquê e tal. Ok, aqui tem um carrinho, tem uma corda lá. Coisa simples, puxa o carrinho, sobe, vem para cá, desce na corda e tudo bem. Beleza, por enquanto susto. Esse jogo, eu acredito que seja um jogo de puzlo e aventura. Opa, tem um barquinho aqui. Aí, já soltou ali, nem nem precisei fazer nada. Ai, ai. Vamos lá. Vai, chega logo. Uplo, um... Ó, você vê que o molequinho aqui também é elepacurzão. Todo mundo, todo mundo sabe um pouco de elepacur. Menos eu. Ah, eu não sei. Ok, estamos andando na floresta. Nossa. Cara, eu juro que não vi isso. Olha, que perigo. Nossa, tinha duas armadilhas aqui. Pulou e pulou. Aí. Beleza. Vamos andando na vela floresta. Parece que mudou um pouquinho o ambiente. Eu já, sei lá, parece mais um pântano agora. Vixe, 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 vixe. Olha. Caralho, mano. Cara, veio uma... Uma bola de esterco gigante em cima de mim. Aí você vê, né? As coisas simplesmente acontecem pra te matar, cara. Tem uma cordinha aqui. Você vê que é alguma coisa? Bom, acho que não. Essa caixa aqui. Ela boia. Não boia, não? Boia, caixa. Caixa, 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 caixa. Ah, velho. Morreu afogado. Mano, que... Carinha incompetente. É um puto de um Lepacur. Ah. É um puto de um Lepacur, mas não sabe nadar. Tá bom, né? Deixa ele. Não, já percebi o que ele tem que fazer. Eu trago essa caixa aqui e aí eu subo lá. Pronto. Ah, aí sim. Olha lá. Deixa eu... Deixa eu ver só um pouquinho. Aí, pronto. Pulou. Aí, rife. Pulou aqui. Ah, aí tem jeito. Agora eu vou usar aquilo pra atravessar, certo? Aí. Se eu caio aqui, eu me lasco. Bom. Vai, canoinha. Tem uma armadilha ali em cima. Isso aqui vai cair na minha cabeça, com certeza. Quando eu passar por baixo, ele vai... Vai me decepar alguma... Não. Vixi, vixi, vixi. Vixi, vixi. Vixi, vixi. Ele não tá me seguindo, não? Caralho, o tamanho dessa... Dessa aranha, mano. Isso não vai matar, não, né? Então, vou passar por baixo. Agora. Agora, 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 agora. Ai. Sai daí, sai daí. Ai, caramba. Nossa, que... Que coisa do mal. Olha aí. Que aranha pilantra. Ai, maldita. Sai. Para com isso. Maldita. Opa, o que que fez? Ah, o bagulho caiu aqui. Ah, então, você... Não, beleza, aranha. Você... Você... Fica esperto agora. Fica esperto. Vai, vai. Não, aranha. Você tem que... Você não quer matar? Eu tô doido, hein? Ixi, tá gostoso, né? Ai. Que coisa da puta. Quase que me mata. É bom, né? Machucar os outros. Você gosta? Agora vai ficar cheio de toquinho. Toquinho master. Vai embora, né? Beleza, vamos seguindo. Agora dá para passar. Vamos pulando pelo bosque. Pulando pelo bosque. Pulando, pulando. Opa, agora eu tô descendo uma caverna aqui. Opa. Uish. Sai. O que que é isso aqui, cara? Sai daí, sai daí. Não, 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 não. Não, 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 não. Aranha. Caramba, vai me matar. Ai, não consigo sair. Sai, caramba. Ai, que maldito. Vixe, agora já era. Pula, pula, pula. Ai. Oxi. Ai, tô vivo. Tô vivo, aranha. Você não me matou. Sai daí. Sai, caramba. Ah, agora eu sou uma minhoquinha. Vai, minhoquinha. Bom, agora eu vou ter que ir assim, que nem minhoquinha, até... até a puta que pariu. Pula. Pô, minhoquinha, você conta essas pulas aí, senão você não consegue. Ah, minhoquinha, saco. Pulando, pulando. Agora. Uou. Ai, consegui. Foi o tamanho do buraco e a dificuldade pra passar dele. Não, mas beleza. Vamos lá, continuando. Ah, minhoquinha. Ai, minhoquinha. Nossa, tô muito... Tô muito lerdo pra pensar nessas coisas. Vamos jogar a bola no buraco. Ai, 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 ai. Uh. Quase cai na minha cabeça aqui, mano. Opa. O que que é isso? Não, 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 não. Não, aranha não. Aranha não, sai aranha. Sai aranha. Vou. Ai, pulou, pulou, pulou. Ah, agora eu tô... Tô sem. Não sou mais minhoquinha. Acorda, acorda, acorda que a aranha tá vindo. Acorda, acorda, acorda. Ai, acorda, 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 acorda. Correu, correu. Eu tô com um pedaço De teia ainda no cabelo Aí chapa, tudo bem? Como é você? Não sei se você tá Ai Pô mano Eu juro que eu não queria fazer isso com você Tá boa Beleza Ela é pra corzão aqui Uhul É pra cor É pra cor Aí eu pulo aqui Não é isso Ai 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 Nossa Continuando a lê pra cor Quase que eu me dou mal já de novo Caralho Que que foi isso agora mano Porra Eu queria pegar o puto Quem tá fazendo isso aí Opa Que que é isso aqui Oxi Opa Que que é isso Ah é você né Fira lá Puta Tá brincando aí comigo Que 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 é isso Cara Onde que o maluco foi Ai cara Ai cara Ai cara Ai cara Ai Que maldito Porra mano Você vai brincar não Joga um pneu cheio de fogo em cima de mim Pegar ele Pegar ele Dar uma chinelada Na bunda dele Ele vai ver Ah São dois Nessos Ah moleque Moleque Do capeta Vem Vem cá Vem cá Filha da puta Caralho Mano Você não vai fugir não Você vai pegar o puto Oi Ah filho Ah lá Ah lá Ah lá Vou te pegar Vem cá Ah Filha da puta Puxou a cordinha né Ai cara Caralho 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 Tá vindo mano Não, 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 não Pula, pula Ai que maldita mano Eu tenho pavor de Desse bicho Que maldita Ai caralho Pula, 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 pula Consegui, consegui Corre, 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 corre Ai, quase que ela me pega ainda Que maldita Ataca Ataca a pedra em cima dela Se lascou Já era Agora tem que pegar aqueles moleque lá Moleque sapeca Ah, se Que que é isso aqui Ô molecada Volta aqui que eu vou pegar vocês Oi A maldita Tá, tá Insiste Com uma perna só mano Ai Ela tenta me matar ainda Filha da puta Vem cá Vem cá Que eu vou Vou te usar lá Como ponte Ops Não era exatamente isso que eu queria Mas Mas serve vai Vou passar Nossa Que coisa nojenta mano Opa O que que é isso aqui Ah moleque Ixi Ixi Tá bem não hein Tio Morreu Valeu Valeu Galerinha Ah moleque Você acha que eu vou cair nessa aí né Acho que eu vou cair Eu sei como funciona isso aí Tem uma cordinha ali Eu piso na cordinha Aí O bagulho cai em cima de mim Oxi Vai jogar pedra mesmo Calma aí Calma aí Que eu já te pego Aqui ó Já sei Eu pego o corpo Esse aqui não vai fazer diferença mesmo Já tá morto Aqui 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 Que diferença vai virar um pastel O que que eu faço com o corpo Eu coloco ele aqui ó Aí ó Ah tá descendo até sozinho Malandro Se entregou Aí Já era Virou pastel O pastel do tio Zé O melhor pastel da cidade Beleza Olha lá Olha lá Já tem mais Mais coisa Passa rápido Nossa Virei pastel do tio Zé Não é delícia Rapidão Ah mano Ok Qualquer lugar Que eu Ah Ah não Ali era uma Plataforma Ali Ah Então já era Ah mano Pesas aqui Eu acho que não Ah Esse aí mesmo Pulou Opa Opa Ai 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 Pode vir Caiu Um Vai 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 Sobrou um Ele Já vem aqui ó Ah Pastel do tio Zé Tá cheio Tem pastel pra semana inteira Bom pessoal Acho que eu vou ficando por aqui E espero que vocês tenham gostado do gameplay aqui Se você gostou Clique em gostei Inscreva-se no nosso canal Porque a gente tá fazendo bastante vídeos Estamos começando há pouco tempo agora Já temos alguns vídeos aí Vejam os outros É isso aí Inscreva-se no nosso canal Clique em gostei E é isso aí Até mais pessoal Falou Tchau Tchau Tchau